Olá pessoal, que maravilha gente! Sejam bem-vindos ao nosso sertão nordestino. E hoje eu estou fazendo um passeio aqui por a Barra do Mulungu, na região de Salgueiro, no estado de Pernambuco. Hoje nós vamos conhecer aqui, posso dizer, os Caminhos das Águas. Água do Rio São Francisco, chegando nessa terra abençoada. Então pessoal, olha que coisa linda, que maravilha, o nosso câmera vai mostrar aqui para vocês. Olha, que obra fantástica, né gente? E posso dizer que tem água, o nosso câmera vai mostrar só um pouquinho aqui. Aqui a gente vê o peixe, vê tudo, olha a altura aí gente. Meu amigo, é fantástico, né? Então, vamos viajar, vamos conhecer o Nordeste. Porque quem saiu daqui há 30, 40 anos atrás, se chegar aqui, hoje se perde por aqui. Eu estou hoje, mas seu Francisco, popularmente chicote, eu estou com Cosme, seu filho, que é meu amigo, meu parceiro, e também, nego de Zé Fulô. Cumprimentar seu Francisco, seu Francisco. Muito obrigado por aceitar o convite de estarmos aqui. Seu Francisco, conhece muito bem essas terras, porque desde a sua mocidade ele andava por aqui. Andava, tinha uma renovação bem aí naquela casa. Tinha uma renovação? Tinha uma renovação bem aí naquela casa. E quem eram essas terras antigamente? Era de Mané André. Primeiro foi de Joaquim Padre, depois de Mané André, genro dele. Isso aqui era pastos antigamente, né? É, aí roça era só os quintalzinhos, não era cercado no mato não. E hoje tem manga para todo de campo. Que maravilha, que maravilha. Naquele tempo só cercavam um pastinho, aí o resto era campo. Muito bem. Então, gente, nós vamos conversar também com um ex-operário que trabalhou nessa obra, que sabe muito bem as coisas. Eu vou cumprimentar ele agora, o meu amigo Cosme. Cosme, é um prazer imenso que você está mais longe aqui. Viu, meu irmão? É um prazer meu. O Cosme é filho do Francisco. Estamos aqui com o nego do Zé Folô, que é genro do seu Francisco, e punhado do Cosme. Muito obrigado também, meu amigo, por aceitar o meu convite, tá bom? Então, nós vamos dar essa volta. Ô, Cosme, me fala um pouco sobre aqui. Nós estamos mesmo no qual o eixo aqui? Aqui, Antônio, aqui, esse trecho aqui, nós chamamos o CN11. É, o CN11. Essa localidade aqui, já fica nas mediações ali de... O pé daquela serra ali, é Negreiro. 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 Aqui pra baixo, é Vaz do Ramo. Aí vem em seguida, Pó Ferro, de um lado. Aí Santana, Jurema. Aí desce Cintur 9. É, região de Humães. Aí entra na região já de Cabrobó. E continua. Aqui eu conheço ela de Cabrobó até o Jati. Meu amigo. É. Agora, vamos explicar. Essa água, ela aqui, ela tá vindo do rio, né? Essa água tá vindo do rio. Aí ela vem caindo nas barragens. Das barragens, cai na estação de bombeamento. Aí da estação de bombeamento, ela vai jogando pra outras estações, outras barragens. E assim, tem lugar aqui que ela vem por gravidade. É. E tem lugar que é obrigado as bombas a jogar. Uma ali, chama a estação de bombeamento. Já pegando aquela parte ali que já chama a Serra do Negreiro. Nós estamos indo pra lá agora, né? Nós estamos indo pra lá. Aí aqui é assim, ela vem por gravidade um pedaço, outra estação de bombeamento. Certo. A outra barragem, né? É aonde? Ela tá vindo da qual barragem? Da barragem da Vaz do Ramo. É. Ali é a barragem da Vaz do Ramo. Aquela barragem da Vaz do Ramo, ela tá jogando no canal, diretamente, pra estação de bombeamento do Negreiro. Aí a estação de bombeamento do Negreiro, ela joga pro outro lado dessa serra. Aí ela cai no canal lá e dali ela desce por gravidade. E eu não conheço outra estação de bombeamento, porque eu trabalhei até o Jati. Eu não achei estação de bombeamento, não vi estação de bombeamento pra lá. Mas deve ter outra, né? Eu só conheço até o Jati. É a barragem do Jati. Lá tem a barragem do Jati. E distribui água descendo pra lá, pro lado da Rio Grande do Norte. Depois da barragem do Negreiro, aí tem a barragem de Milagre, né? De Milagre. Aí depois é a do Jati. É, tem a de Milagre e tem a do Jati. Tem o túnel do Monto Videiro, né? Tem. Trabalhei lá dentro daquele túnel. Agora lá eu tive medo. Foi? Foi. Nós fizemos uns furos lá. A sorte é que nós não entramos pra dentro. Já era outro tipo de máquina pra lá pra dentro. Mas pra lá pra dentro era coisa de fazer medo. O cara entrava pra dentro daquele buracão lá. E trabalhava lá e... De vez em quando eu tinha medo de entrar pra lá pra dentro. Mas a obra foi concluída. Meu amigo. Então, assim que a gente parou o carro, vocês disseram que estavam vendo uns peixes aí, né? Tem, tem. Tem peixe dentro? Claro, tem peixe. Meu amigo. E o bote parece que desce até lá embaixo. Desce. Aqui é. O bote é bicho danado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui pra nós mostrar pro pessoal, os inscritos do canal. Essa obra aqui é muito grande, né? Já concluída. Aqui que pega a água do Rio São Francisco lá em Cabrabó. E distribui aí lá pro Castanhão, em Fortaleza. Acho que Castanhão já é perto da Fortaleza, né? É. E também vai disser pro Rio Grande do Norte. Alô, Galvão Monteiro, meu amigo aí. Em Paulista, Paraíba. Pô, rapaz, nós temos calçado com minhas botinas, mas a gente não pode se aproximar muito não aqui, senão desce, hein? Olha, gente, que coisa. E é profundo aqui. Ele passa numa profundidade tremenda, né, meu irmão? Eu nunca imaginei que seria assim. Eu andei em outro lugar, mas aqui eu nunca tinha vindo. E o vento aqui bate forte. Agora eu imagino os boadinhos aqui, rapaz. Não passa mais cedo, né? Será que eles descem pra beber água? Aqui todo animal do campo, seja bode, seja ovelha, e os animais também da própria natureza, como onça. Tem onça aqui? Todo tipo tem, já tem. Ai, ai, ai. Teve água, tem de tudo. Vamos pra cá. Meu amigo, que coisa fantástica. Bom, agora não resta saber, dizem que a barragem está meio, o nível está meio baixo? Tá. Ela tem época que eles deixam ela ficar com nível baixo. Tem um projeto aí que eu não sei se eles vão fazer de tirar um vazamento que tem ali. Mas isso é obra do governo. Pode ser feito e pode ser também esquecido. Ninguém sabe. Às vezes esquece de fazer. Mas, mesmo assim, é uma obra que tem ajudado a muita agricultura aqui da nossa região, já. Ali no Pau Ferro, descendo aqui o Mãe, Sítio Nove, aqui pro lado de Terra Nova. Já tem muita gente que tem bastante coisa plantada. Maracujá. Muito maracujá plantado. Através do vazamento. Através desse vazamento também. Mas só que tem um vazamento lá e tem uma comporta ali que eles abrem. Tem época que eles abrem e enchem os riachos descendo. E pro lado de Humães, terra nova, tem uma comporta também. Então, já estão plantando alguma coisa, né? O pessoal é tudo trabalhando agora com maracujá, com tomate, melancia. Tem muitas coisas plantadas já. Tem muitas coisas plantadas já. O pessoal estão trabalhando. Então, gente, olha, nós estamos aqui hoje mostrando aqui para os nossos irmãos nordestinos, para o Brasil e o mundo, as águas do São Francisco nessa terra. Agora, o que resta é fazer um bom proveito, um bom uso e que as autoridades não esqueçam, né? E façam a manutenção para que a gente tenha um bom futuro com produção, combate a seca, combate a falta de água. Oh, rapaz, que maravilha, que maravilha. Então, nós vamos pegar o carro agora e vamos seguindo porque o tempo não espera por ninguém. Mas o negócio aqui é bacana demais. Agora, antes de nós entrarmos no carro geograficamente, meu amigo, vamos dizer o nome dessas serrinhas aqui para o pessoal que mora mais um pouco longe e distante, que não conhece, mas que passa na BR. Que a BR é lá do outro lado, né? A BR 232. É, 232, sim. Bom, aquele serrote ali, como é o nome daquele serrote lá? Aquele serrote bem pontudo lá é o serrote da guia. A BR passa lá encostada. Serrote da guia, município de Salguia, Pernambuco. Aí para cá, essa serra aí é conhecida como a Serra do Negreiro. Serra do Negreiro. Serra do Negreiro. E lá, onde nós estamos indo agora, tem aquele negócio lá. É, estação de bombeamento. Eita, gente. É, é sertão. Sertão no ar com o repórter matuto do canal Sertão Amoeiro. Deixa o joinha, deixa o super like. Porque as coisas boas nós mostramos aqui. Cada um diz a sua opinião, certo? Cada um tem o seu ponto de vista, né? Então, eu estou aqui para mostrar, para dizer que o canal da transposição existe de verdade. Eu estou aqui, mas quem trabalhou na obra? Mais de seis anos. É. Como é agora? Mais de seis anos eu trabalhei aqui. Mais de seis anos? Não, e tudo. Não foi oito anos, não. Você trabalhou, não foi oito anos, não. Foi mais de seis. Mais de seis. Aí vem a barragem do Tucutu, lá para cá. Pronto, nós estamos fazendo agora o caminho das águas. Sai lá de Mãe Rosa. Aí vem, tem a barragem do Tucutu, de lá do rio, ela vem, aí cai na estação de bombeamento, aí distribui para a barragem do Tucutu. Da barragem do Tucutu, ela vem novamente, cai na barragem, ali de onde era o terreno de Ivanildo. Não, é para cá, ela fica ali, não, 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 ela fica ali, nas areias, daquelas areias ali, aqui. Mar da areia. Mar da areia, na mar da areia, tem outra aqui, no San Aró, outra barragem. Vixe, é tanta barragem assim, meu irmão. Tem, tem a barragem do San Aró. Aí depois da barragem do San Aró para cá, aí cai na barragem da Vaz do Ramo. Aí da barragem da Vaz do Ramo, vem na estação, vem na, por gravidade, cai na estação de bombeamento. Ela cai na estação de bombeamento aqui do Negreiro. Aí do Negreiro, a estação de bombeamento joga para o outro lado de lá. Aí ela, depois que cair para o lado de Salgueiro lá, aí vai ter outra barragem, no Milagre. Sim. É. Aí tem outra barragem no Milagre. Aí do Milagre, ela cai para dentro da de, é, do Jatim. Aí eu conheço só até o Jatim. Mas essas barragens aqui eu conheço todas. Os meninos estavam de Milagre, parece que estão vendo. Tem jacaré aí? Ah, tem aqui. É? Peixe. Ah. Ai, ai, ai. Tem uma ali, nem se está ali embaixo, tem uma raça aí, olha. A água começou a borraça. Gente, é muita água o negócio aqui. Olha, é fantástico. Então vamos seguindo em frente que eu... Olha lá o peixe lá, ó. Cadê? Cadê? Naquele cano. Olha lá naquele cano. Olha lá naquele cano. Olha lá na lapas de peixe lá, rapaz. Ali é o tilápio, parece. Que coisa linda, rapaz, ó. Não sei se o pessoal vê que é da cor da pedra, né? É. É cor do concreto. Olha lá na lapas de peixe lá. É o tilápio. Gente, como é que eles passam nas bombas? Antônio, com certeza passa peixe, porque as bombas são enormes. É bombas enormes, né? Tem outro mais para lá. Olha lá o dois, Antônio. Lá o dois. Tem um mais alto e tem outro mais diferente um pouco. Agora sumiu. Acaba de jogar uma tarrafona aí, hein? Pega. E agora vamos seguindo, gente. Vamos seguindo com muito cuidado, com muita atenção. Se tiver com sede, nós vamos para a garrafa. Eu tenho um pouquinho de água aí ainda na garrafa, viu? Se o senhor quiser beber, está aí do lado, viu? Fica voltado. Quer, escuta de água? Um gole d'água é bom. Aqui só não tem dinheiro muito, mas o povo ainda tem. Só se for você. Eu estou liso. Eu também estou. Ei, aqui eu só queria o dinheiro que foi gastado aqui nessa obra, comprado de copo de escartal. Eu já estava bem. Os copos que eles compram, rapaz. Sim. E as marmitas aí? Não, as marmitas é muita coisa. Eu só queria o dinheiro que foi comprado de copo de escartal. Aqui tinha tendas. Tendas daquelas barraconas, grande. Que a gente chegava, tinha 150 homens. Em cada tenda daquela, 200 homens. Para ir trabalhar. Quando era de tardezinha assim, os ônibus. Tinha 40 ônibus, 50 ônibus carregando gente. Tinha turma à noite. E tinha a turma do dia. Tava e Maria. Aqui era gente de mais trabalho. Aqui eu fiz amizade com muita gente boa no mundo. Catarinense. Baiano. Mineiro. Paulista. Lagoano. Gente de Fortaleza. Tinha uma turma boa também. Era de a lei das mediações de Tabuleiro do Norte. Tabuleiro do Norte. Homens trabalhadores. Tabuleiro do Norte. É. Aqui. Foi o ensinamento para nós. Nunca trabalhamos fora. É, né? Nós vamos para a estação de convívio. É, está aqui à esquerda, né? É. Nós vamos para lá agora. Só não pode descer para ozinha. Agora se você estiver fogo, não sei se eu tenho fogo para subir. Tem um lugar lá que a gente sobe de pés. Para ver as águas de cabeça a fora. A gente fica cruzando. Aí tem a mudança que fica mesmo assim de frente. Aí tem uma estrada que vai passar o tempo. Eu só tenho medo de altura, mas nós vamos. Tem alguma altura aí? Não, lá não. Não, lá se o cabelo quiser subir, só lá para cima. Direto, né? Sim, fala mais. O pessoal da água passou no dentro da vida. É, né? Aqui era muita gente trabalhando. Seu centro cheio da Firmata chega a ver. É. Foi bom. Essa obra aqui, ela... É, deu muita oportunidade também ao pessoal. Aqui não tinha tratorista, não tinha... É, não tinha operador de máquina pesada. Hoje aqui em nossa região tem operador de qualquer máquina pesada. Aqui tem operador. O pessoal aprendeu profissão. Muita gente já saiu para trabalhar fora, porque aqui não tem mais obra. Mas a estrada aqui estava tão boa quando as caçadas voltavam. Mas foi um ensinamento para muita gente. A máquina ajeitava duas vezes por cento. Foi bem reto, né? Eu trabalhei nessa obra, Antônio. Divigi, eu trabalhei com máquina perfuratriz. E tive um bom conhecimento. Ganhei dinheiro também, que é importante, né? É verdade. Meu amigo, ainda bem que esse carro tem freio, mas o Antônio é com medo, viu? Não, não tem medo, não. Se tiver medo de ir, nós pega. A boleteira é para o Nuzera aí. E aí? A boleteira é para o Nuzera aí. A boleteira é para o Nuzera aí. Aqui tem dois motoristas. É, né? Três. Três, eu e pronto. Aí tem quatro. E o que vai levar é correr? Nós desenrola. De chega acima, nós manobra. É, nós já estamos em uma altura tremenda aí. Lá embaixo é o canal. Não, não. Aqui ainda a gente vai subir para o lugar mais alto. Lá embaixo é o buraco, lá para não passar água. É bacana, gente. É bacana. É uma aventura, viu? Então, hoje eu resolvi fazer essa programação diferente, diferenciada, porque tem alguns amigos dizendo, Antônio, mostra como é que está o canal, mostra aí como é que estão as coisas. A gente está mostrando só um pouquinho. Mas se eu ver que o pessoal estão gostando, deixando aí o apoio, aí a gente faz mais. Agora eu quero conversar com quem trabalhou, né? Que nem eu estou conversando com você, Cosme. Porque eu mesmo chegar aqui e falar só aqui, a gente não saber dizer, né? Porque isso aqui é uma coisa gigante. É uma das maiores obras do Brasil, que foi construída no Brasil aqui. Eu comecei a trabalhar nela no dia 26 de novembro de 2009. Eu comecei, afichei na primeira firma. Eu conheci trecho aqui dela, que estava ainda no começo do desmatamento. Trabalhei em lugar que não tinha nada desmatado ainda. Estava na frente do desmatamento. E a obra foi caminhando. E agora nós estamos vendo muito serviço feito. Eu vou só mostrar aqui um pouquinho essa cabra aqui. Mostrar para o pessoal ver essa... É só esse bodinho aqui que eu achei engraçado. Ele não tem medo de cair, rapaz. Ganhou o dinheiro aí que eu comprei. Ai, ai, ai. Olha, gente, os bodinhos aqui, ó. Aqui é um... Manda água dessa aqui, ó. Olha. Aqui o bodinho... Só vamos olhar a parte mais funda dela. Olha o bodinho comendo aí. Tem água para beber, tem tudo. Porra, rapaz. Parece que é danado. No dia que eu ando nesse lugar, eu não ando com as botas. Aqui, as minhas botas aqui, o cabra sobe e desce sossegado aí. Esses calçados aqui, eles estão... Esquilhos estranhos. Ó, o bodinho aí, ó. Bode bom, é o boé, né? É o boé. Eles não querem outra vida. Rapaz, você é o homem que diz que tem medo de altura? Ô, rapaz, eu não tenho como chegar nem aí, não, irmão. Que tu é doido, cara? Chega o nada. Ele está mesmo no penhasco. Olha pra eu aqui. Tu vai ficar tonto aí não, viu? Ô, 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 ô câmara, vem aqui, filma ele aí. Segura aí, firma um pouquinho aí, eu vou voltar daqui, cara. Eu cheguei a trabalhar ainda, amarrado com a cinta. E foi? Eu tinha lugar, e para as máquinas para furar, tem que passar um cinto de segurança. Para poder fazer uns furos. Eu conheço isso aqui, muita coisa. Porque em 2009, quando eu entrei na primeira firma... Quando eu entrei na primeira firma, em 2009, eu comecei a rodar trecho. Comecei de vigia. Tinha vez que eu estava aqui, tinha vez que eu estava perto de Cabrobó. Trabalhando de vigia. Conheço daqui de Cabrobó até o Jati. Ô Cosme, agora você vem para cá, Samuel também. Samuel. Rafael, Rafael. Está certo? É um lugar fantástico. E esse corte aqui é o mais profundo? É, aqui é para chegar na estação de bombeamento. Lá onde as bombas pegam água e jogam para a barragem de lá. Barragem do Negreiro, né? Que legal, que legal. E aquela minação de água ali, como é? É água que vem de barragem, de outros lugares? Não, aí essa minação é água que dá chuva. Dá chuva, né? Ela entra no solo, cai nas rochas e termina saindo aqui. Ah, que legal. Esse canal aqui, você está vendo aí, ele foi todo concretado. Aí é na pedra. Isso aqui foi cortado na pedra, é brava mesmo. Aí depois foi jogado o concreto. Você presta atenção ali, ó. Pode prestar atenção ali que tem uns canos. Tem. Aqueles canos ali, é uma amarração que eles fazem na rocha. Fura, a máquina perfuratriz, coloca um ferro que é um tipo, é... Tem uma rosca para fazer aquela amarração na rocha. Todinha. Por segurança. Mas eu acredito que não precisava nem essa segurança toda. Isso aí não cai, não. Um corte só na pedra. Abastava o concreto mesmo. Vamos seguir? Bora. É isso aí, gente. É um pouquinho meio arriscado. Ele chama o estirante. Um negócio assim, é? Estirante. Coloca na rocha. O cara tem que estar bem calçado para andar no lugar dele. Aí você nunca tinha andado aqui, né? Eu andei em outros setores, nisso aqui não, né? Isso aqui é a primeira vez. Estou feliz de estar conhecendo. Tem muito lugar bonito. Ó, o bode é um gordo. Bode gordo é o que tem aqui. Vamos mostrar esse bode aqui, ó. Esse aqui. Olha a cabra. Olha a cor dessa cabra, como é linda. É. Olha aí, que belezura. Comendo, se alimentando, tem água para beber, tem comida, tem tudo. O sertão está rico. O sertão está bonito. Então vamos pegar o carro para nós seguir. Vamos em frente ao programa, não sai do ar. Você não canta nem uma raquejadinha, uma toadazinha para nós? Não, eu sou mesmo. É de cantar. Nunca aprendi a cantar nada. Mas sabe contar a história. Contou muitas histórias boas para nós. Agora para contar a história, é menos de três anos com o que sabe. Vou pegar a câmera aqui com o rapaz. É isso aí, gente. As imagens balançam. As imagens tremem. O barulho é grande. O vento é forte. Mas o canal Mamoeiro continua no ar. Aqui não sai do ar, não. Em nome de Jesus. É fantástico. E os amigos assistindo nós lá no Paraná, em Mato Grosso do Sul, Goiás. Alô, pessoal de Goiânia. Eita, rapaz. Alô, meu amigo Freitas e Aparecida. Aquele abraço para vocês. É, pessoal de Santa Catarina. Só o Nordeste é nove estados. Nove estados, né, o Nordeste? Porque aqui é maior do que o Sul do Parí, não é? É, né? É, não é rico todo mundo lá. Porque Minas Gerais mesmo é feio estados ricos. Acaba lá que planta meio um monte de café. Porque tem muita despesa. Mas também entra dinheiro no banco, não é brincadeira. O Mato Grosso do Sul também é um estado rico. Isso aí é. Estou demonstrando o ilírio. Não está aí falando aí. O Deus do Sul. A região centro-norte. Agora a região centro-norte, se não me engano, é seis estados. Olha, olha. É o que? Freitas. Isso aí está doente. Isso aí, por certeza, foi um gastoável. Deixa eu pegar aqui a câmera para nós mostrar o pré-á. Eita, foi bem uma cobra que pegou ele, né? Espera aí, não pega ele? Não deixa ele. É um pré-á, né? É um pré-á. É? É um pré-á, né, meu primo? Não, ainda é um pré-á, não. Mas também não é o rato. Aí nós chamamos aqui de cabudo. Com certeza o veneno de uma cobra. E ela está aqui por perto. Mas, rapaz. Ela deu uma picada nele e ele correu. Já está aqui no pé, não está lançando. É, bichinho, olha. Não. Não foi não, pô. Não foi não, ele está doente do olho, olha. Está doente do olho? Foi bem um da cobra, mordeu, né? Não, não. Você está aqui com um da cobra, não foi ele? Pode ser, sim. O que é que tu acha? Tu acha que foi uma cobra que pegou ele? Pode ter, sim. Eita, rapaz. É assim mesmo. Oi? É, né? Então vai para cima, bora. O meu nome? Cabudo. Cabudo. É, e tem gente que come aqui. Ah, eu da mesma família do pré-á. É, parente aqui. Parente. Olha, eu digo isso que pode ter sido uma cobra. Eu digo isso que pode ter sido uma cobra que um timeu, ele vinha na estrada, aí o pré-á vinha e caiu. Ficou assim atampaiado no meio da estrada, daí o timeu ficou ali um pedacinho olhando. Não demorou nada que a Cascavel vinha cruzando a estrada atrás do pré-á. Ela sabia que estava próxima a pegar ele, porque ela já tinha dado um pouquinho. Então, para que ela feijou, então, olha. Olha, aí. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha aí. E aí mas não vai ouvir mais aí você disse que isso aqui não ia descartar porque foi gastado na obra, né? O dinheiro que foi comprado no copo Eu queria só o óleo diesel que foi queimado nessa roda Aqui foi gastado milhões e milhões Só o pó de mina foi gastado aí Eu queria só o dinheiro dele E aconteceu também vários acidentes nessa obra Você sabia, senhor? Não, eu não sabia Aconteceu Teve acidente ali em Niumães Teve acidente ali em Terra Nova Teve acidente ali já pro lado de Cabrobó Teve um rapaz Logo assim começou a obra Muito cansado de trabalhar, coitado É, foi tirar um cochilo É, debaixo de uma bitoneira É, o cara cansado Foi tirar um cochilo de trás de uma bitoneira O cara chegou, puxou a bitoneira Passou por cima Aconteceu vários acidentes Porque uma obra desse tamanho aqui Também é muito difícil não ter acontecido assim É mesmo, é verdade E agora o canal pronto chegou a cair gado já dentro Aí tem trecho aí que caiu gado Agora o bode se cai Aqui tem uns trechos que o bode desce pra beber água lá Dentro do canal Ele sobe tranquilo e desce Porque tem uns cantaí que é cimentado Aí é feito assim, ó Ali é uma ruma de brita, né Bem grandona Uma montanha de brita, né Lá na frente Onde ele foi concretado Ali pra baixo É no nível 56 graus Cês sabe o que é isso? Cinquenta e seis graus é assim É o decrife Do canal Nós trabalhava com as perfuradias Aí furava Cinquenta e seis graus Era o grau da furação Pra fazer ele assim, ó Rampado Isso é cercado? Era pra ser cercado, não era? Até agora não tão cercando não Agora já teve uns pedaços aí que cercaram Mas aqui tem uns trechos ainda que não tá cercado Meu amigo, é fantástico o negócio Essa propriedade aqui Já tamo em qual propriedade aqui? Aqui nós tamo Antigamente Que era de o dono foi desapropriado, né É, aqui nós tamo cortando Umas terras que Já pega de umas pessoas que É O dono dele é ali pro lado de Salvatagia Tem a Lorival É Tem um menino dos Frazão Aqui desboiou muito dinheiro, né? Pra os proprietários também Porque tinha que pagar a indenização da terra, né? É, mas a indenização só era boa Pra quem tinha alguma benfeitoria Aqui onde tem essas propriedades que não tem benfeitoria nenhuma Que era só mata A indenização é muito pouco Oi gente, agora já estamos chegando, né? Na estação de bombeamento É Ih, rapaz, é muita coisa Aí tem um prédio aí Que é onde É botar das bombas Que é muito bem feito Alô pessoal do Rio Grande do Norte Aquele abraço Eita, o pessoal de Natal assistindo nós Também o pessoal da Paraíba Em peso Assistindo o canal Sertão Mamoeira E conhecendo aqui Então gente Aquela água Que vai pra Rio Grande do Norte Aquela água que Que vai pra Que passa ali No Rio do Peixe, né? Passa uma misturazinha Da água daqui Alô pessoal do Castanhão aí Quem mora na região do Castanhão Aquilo Um dos maiores açudos, né? Vim falar nessa água É É Tem uns pessoal lá Que a gente fala Olha, rapaz Eu acho que aqui é um fenômeno Olha que coisa linda, meu irmão Olha o corte É bonito Será que é permitido o acesso nosso? Pra descer pra lá Não, pra lá Vamos lá Vamos até onde pode A câmera vai ligada Se alguém reclamar Eu vou botar no ar Eu era cadastrado Nisso aqui Pra filmar Mas me cortaram E foi? Eu era cadastrado Pra entrar em todo lugar É Barras de Jati É Sertão Mamoeiro Mas eles Cirmaram comigo Porque eu não fazia propaganda política E acabaram me tirando Eu nem fazia e nem faço Nem pra um lado Nem pro outro Eu quero mostrar Onde o nosso dinheiro foi investido Somente A realidade É A realidade Mas Eu Quero dizer que Eu fui cortado naquela época Eu fui cortado mesmo Pra não filmar E graças a Deus Eu tô aqui Tô sobrevivendo Hoje eu tô aqui Porque eu vim visitar Os amigos E os amigos Me receberam muito bem E a gente tomou um café Eu disse Vamos olhar lá Vamos É pertinho mesmo As torres de transmissão A energia A energia que fortalece as bombas A energia para as bombas Aqui é a casa de força Essa rede elétrica aí É muito forte Ela acompanha o canal Pra fornecer energia Para a estação de bomba Já tá dizendo perigo aí Será que vai ser permitida A nossa entrada até? Não, não É porque Tem essa cerca de proteção aqui Aí tem as Já pros carros não descer Abaixo Cabo energizado Abaixo É Lá pra dentro Ele não deixa não Deixa não, é Meu amigo É aí que capita A água Pra subir Pra encher a barragem Subi muito Nessa serra aí Material Pra fazer Mostrar aqui do lado também Um pouquinho aqui da casa de força Meu amigo Casa é zero Aqui Antônio Era tudo era campo Tudo era campo Era tudo era campo O campo pessoal Aqui na nossa linguagem É onde o boi vem comer As ovelhas Os bode Onde os bichos Se alimentam no mato E o vaqueiro Vem caçar Então É o campo Aqui saia lá em São José Funô Saia no salgueiro Era tudo né Nego Antigamente Isso aqui era tudo Campo Não feia muito aqui Nessa região É Aqui juntava Váquio de outra região Passando gado Muito criatório De uvei Foda Aqui tinha demais Isso aí era o que? Aqui é onde o helicóptero Posa Quando tem uma visita Um governador Um governador Vem posa aí Meu amigo Quase dois Aqui Quem sabe até o presidente Da república Já andou aqui Tem até um Hzinho Ali É Helicóptero Vixe Maria Olha lá gente Que negócio Muito bonito É Onde é A gente tem uma estrada ali Que a gente saia por ali Ainda tem vai Tem Tem Então vamos fazer Deixa eu ver aí Acho que nós vamos deixar o carro aí No canto Vamos lá para outro Não Hã? Vamos lá para outro Para lá para cima Sim Lá para outro E tem por onde nós Desse Tem 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 Pode ir Tem Ali era o Cantero E a principal é aquela É É mesmo É o cantero Aí eu acho bom Que a revista Vai E aí Tem onça aqui na região Me conta aí Quando foi que as suas onças Vieram? Já tem Desde o povo Que foi o Ibama Que soldou Talvez que foi Também não posso afirmar Não tenho certeza Mas já comeram Com as oveinhas suas Vai comer o veio Minha Com o veio Que o pessoal Também morre Elas estão por aqui Mas é coisa da natureza É verdade Nós estamos de trás Na parede da barragem? É Outra parede é lá na frente Aí é só o suporte A parede mesmo é lá na frente Então vamos lá É pertence a barragem também É pertence a uma parede mesmo De rei É a outra lá na frente Ah não Por que? Então esses canos aqui É a irrigação dos lotes Que vão fazer Isso é bom É para fornecer água para os agricultores? Forneci água nas terras dos agricultores aqui Que foi colocada ali na vila E ganharam aqui uns lotes de terra Como é o nome da vila? Vila do Negreiro É Tem uma máquina aí Vila do Negreiro Alô pessoal da Vila do Negreiro Olha Deixaram só o pé Tomado tudo aí Deixaram só o pé de embu no meio Olha lá a parede dela lá É Entre um serrote e outro É Olha gente O serrote Qual é o nome do serrote aí? Aqui Serrote Negreiro Serrote Negreiro Depois chama barragem do Negreiro É Isso aí Esse descampamento Tudo é uma vila Aqui tudo é terra dos assentados Rapaz E a terra dos assentados ali na vila Olha até agora graças a Deus Ninguém impediu a nossa entrada É Tá tudo ok Vamos lá Segurança Você é o maior responsável pela sua segurança É O canal sertão mangueiro O canal do povo O canal da nossa gente É aqui que você anda Aqui você conhece Aqui você mata a saudade do sertão nordestino Direto do município de Salgueiro Para o Brasil e o mundo Aqui nesse carro estamos a bordo Homens sertanejo Homens que conhecem a terra Que conhecem a região Por isso que são nossos convidados E tenha boa vontade de estar com a gente aqui Participando do programa do Matur Aqui no próximo lado da parede lá É Aí é que tem o açude É É É É o velho açude O decreto É É É É um açude É um açude Só nele que eles deram uma reformada Deram uma reformada aí Mas esse açude é rei Até o pequeno Tempo era pequeno Tem um vazamento que ele parte de lá de cima lá E cai aqui dentro de um porco aqui ó E eles abriram Aí sai lá na barragem O vazamento é por a serra? Por esse serrote não Tem um vazamento que é por lá E tem parece que é o daqui É que o vazamento não é justamente na parede de concreto não O vazamento é no serrote É Tem um que é lá onde fizeram a parede de pedra E concreta Ela vaza Meu amigo Eu acho que sozinho eu não vinha nunca aqui Porque a gente não tinha como conhecer Ah então eu Eu trabalhei muitas noites aqui O encarregado uma vez De só Você e o galeguinho Vai trabalhar duas semanas a noite Beleza Nessa brincadeira Nós fomos contando dia Eu trabalhei um ano e quatro meses Só a noite A história de duas semanas rendeu Duas semanas só a noite Beleza Trabalhamos um ano e quatro meses Deu para ganhar um troquinho bom? Ganhamos, nós ganhamos um ano e quatro meses A noite o cabagamá É Adicional noturno Quanto você chegou a ganhar? Você chegou a melhorar a tua vida esse trabalho aqui? Piorou bastante Eu não tinha um carro Hoje eu tenho um carro Para trabalhar na roça Tem um moto Tem um Um criatóriozinho Eu tenho bastante umas coisinhas Que foi arrumado aqui Se não fosse isso aqui Não tinha condições Vamos ver aqui Eu acho que eles vão impedir Deve ter alguma segurança aí É verdade Vai olhar o cadastro Se tem meu nome É Estou dizendo É Mas não tem problema Olha na entrada do Riachim Também fizeram um negócio Na entrada do Riachim Fizeram um Boa tarde meu amigo Boa tarde Tudo bom irmão? Está aqui eu conheço Canal Sertão Mamoeiro Oi A gente veio dar uma olhada na barragem Olha como é que está as coisas Pode entrar aí? Pô rapaz Infelizmente não pode não Pode não Não pode Pode entrar Porque a rentada que está sofrendo É o trabalho da gente O Ministério da Integração Não quer que entre ninguém Os canais do Youtube Foram proibidos de filmar? Tudo Foram Proibidos de tudo Mais Eu tenho cadastro Eu tinha um cadastro Antigamente O meu canal é Sertão Mamoeiro Será que não está na lista aí? Como é? O canal Sertão Mamoeiro Não está na lista aí Tu não podia dar uma olhada Não Foi proibido né? Foi proibido tudo Então está bom meu irmão Muito obrigado E bom trabalho para você Viu? Olha Antônio A barragemã é aí Essa barragemã Ela tem uma altura Enorme Se essa barragem Chegar essa torá aí Que Deus defenda Ela acabava A Vaz do Ramo Jurema Santana Acabava tudo Mães Aí É bem feito Porque se torá Acaba tudo Certo Então está bom Então vamos voltar Tu é o maridinho Tu é o maridinho Deixa aquela Aí a gente não Aqui está dando uma bronca Até os caras da empresa Que estão entrando Não está podendo entrar Só podem entrar A mês Chegar aqui Tem vigia ali Naquele outro lado Ali? Tem 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 algum maquinário Trabalhando Ajeitando Consertando O vazamento Tem O pessoal está sempre Ajeitando 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 Certo Certo E está entrando água Na barragem? Não Por enquanto não Tá bom Vamos voltar Valeu Obrigado Bom trabalho Bom serviço Pronto Vamos fazer A finalização Aqui Então gente É isso aí Nós estamos Aqui no No meio De um penhasco Um lugar Fantástico Fantástico Mesmo E a gente Qualquer dia Vai dar uma subida Ali De serrote Ali Dar de cima O cabra Ver tudo Ver a barragem Ver a água Ver tudo Mas Hoje realmente Não tem como É muito bonito O lugar aqui Viu? Ô senhor Eu vou conversar Um pouquinho Com o senhor Francisco Ô senhor Francisco Quando o senhor Era rapaz O senhor chegou A subir ali Em cima Eu nunca subi Nós andava aqui No campo Todo canto meu Nunca subi Ali É pra subir Aí cai Deus me ver É né É pra subir Ali É difícil Aí só quem sobra Ali É os passarinhos De quem era Essa propriedade Essa propriedade Aldeijo Rocha Sampaio Deve ter pegado Uma grana boa De indenização Eu morava por aqui Nessa cadinha Fizeram Fizeram Caso Lá No negreiro Mora lá É bacana De imagem É Fizeram De oh Ve De De E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 São Francisco, Ponte 1516, BR-232. Obrigado, meu Deus, por mais um dia! Mais um dia de trabalho, e hoje vocês viajaram com o Matuto. Pronto, agora vamos esticar até Salgueiro. Já estamos aqui mesmo. Gravando direto até Salgueiro, tá? Certo. Estamos com o bucho cheio, mão na roda, pé na estrada. Agora é para as imagens não tremer, viu? Porque senão ela balança muito. A câmera tem que estar sempre firme. Agora é tremendo naquela hora que nós estamos lá. Ali, ali, tremeu e continuamos com a câmera e tudo. A ponte é o bicho. Então, gente, é isso. Nós estamos aqui com o filho de Dona Nelice, que está comigo hoje. Filho do índio e Nelice, lá das Arapiradas. Então, por que é que eu sempre mostro a chegada, a saída, Salgueiro? Nós estamos há poucos quilômetros de Salgueiro. E nós temos conterrâneo que ele está há muitos anos fora daqui. E ele não conhece esse trabalho da transposição, essas lindas trens, essas coisas que referam a ver. E aí tem corte. Mostra de mostrando. Vai fazer uma viatura da Federal. O carro passando, eu deixei eles passarem. Dá uma bolança. E até dá para nós rir, mas eu só gosto de entrar na hora certa. E aí não tem pressa. A peça, eu não sei se é comum, mas a ponte balançar desse jeito, eu acho que é estranho. Aí, acabamos. Imagina a ponte Rio-Niterói. Vamos lá. Vamos lá. É, meio que passei até o sol. E onde está escuro, eu vim. Posso aviando. É, agora vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, chegando. Essa cidade abençoada que é... Salgueiro. O sertão verdadeiro. O que é 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 o que Pessoal de Jardim Ceará, Brejo Santos, Juazeiro do Padre Cícero, o Cariri Cearense também ligado na audiência. Alô, pessoal de Panelas, Pernambuco. Alô, meu amigo Severo, aquele abraço. Alô, pessoal de Palmares, Pernambuco, Agres Pernambucano. Alô, pessoal de Altinho, Altinho, Caruaru, Santa Cruz, Ducapi, Baribe. Eita, que maravilha. E assim, preparação de chuva, nuvem bonita ali na frente. Pode baixar se quiser, pode baixar o risco. O negócio é o vento muito, né? Pronto. As imagens do sertão, você vê aqui. O seu guiro é rodeado de serra. É, o seu guiro é. Alô, concessão das criouvas. Para trás, pessoal. Aqui tem esse grão sem lastreiro, não? O grão de focação mais na BR, com certeza, com certeza. A meditação forte, ele vai gostoso, e assim nós vamos. Calcinha preta. Banda de calcinha preta, nessa época doamos, essas bandas de focação do mundo, fazendo as festas das grandes cidades, aí. Eu encontrei também, muitas bandas da semana, hein? Manvalte. Manvalte cruzou hoje, acho que foi hoje pela manhã, aqui é a CDR. E é isso aí. Alô, caruaruaruaru, alô, Campina Grande, pessoal do Campina Grande também, hein? Pegadinho na audiência, quando teve um dos maiores sons que vão aí, Modesto. Campina Grande e caruaru sempre ninguém sabe onde é o melhor. Eu sei que em grandes festas, em grandes investimentos, recebe muitos turistas Muitos arraiais, muita quadrilha espalhada por aí Pô, olha só 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 Aí o filho, ele trabalha ali, naquela oficina da frente aqui. Puxa vergonha, o pessoal do Puxa Vergonha aqui da Brássica. Qualquer hora já vamos tomar um café aí. Agora vamos comprar as tralizas, né? É. O planejão da construção, olha lá. Vamos entrar aqui à direita. Olha, tá chovendo, tá com lá, olha. Tá com o vidro, não? Já é ali perto da mutuca. Tô perto da mutuca ali, onde mora o Seu Zé Fulô, por ali. É, pau-ferro. Aqui é um pouquinho de chegar aqui, olha a chuva. É um pouquinho. Aqui. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vou deixar uma musicazinha calcando aí pra vocês e... É a próxima vez que nós se encontrarmos aqui no canal. É, a minha casa é pobre, mas o coração é grande. Oh, rapaz, que maravilha. Tem um pessoal agora no final do almoço. Nós vamos almoçar depois de diversas gravações e diversas caminhadas por aí, né? Agora nós vamos almoçar. Bom, a gente conseguiu entrar lá pra dentro, que é proibido pra trabalhar, mas estamos felizes. Estamos felizes porque a gente andou muito, viu um pouco dessa obra que eu não conhecia. Estamos aqui na casa do amigo Cosmo e agora vamos almoçar. E agradeço a família, né, que tem aí nos ajudado bastante, tem nos recebido com alegria. A esposa do Cosmo fez essa comida logo cedo. Essa é a esposa do Cosmo, mas ela foi quem fez o almoço hoje. Pois é. Esqueci que é o nome. Leidmar. Leidmar. Leidmar, muito obrigado. Obrigada. A rosa também tá aqui, a esposa do Nego clicando. É, mas não tô só batendo o pé. Hoje eu não tenho um almoço. Pois é. Isso é bom. E vamos almoçar com a gente Pessoal, viu? Então, ó Abroba Frango Coisa boa, gente Aqui é de chuco Fizeram aqui um banquete pra nós Um banquete mesmo E não tem nem como pagar Porque a recepção É coisa que não se paga, né, gente? Essa amizade boa, essa coisa bem natural Isso é fantástico Então, eu agradeço a Deus Porque Deus tem botado gente boa na minha vida Certo? Por onde eu passo, tô sempre arrumando mais amizades E arrumando família Então É isso aí Só tem a agradecer E quando nós estávamos gravando A primeira parte, que era com as ovelhas Eu cobre uma resposta É Lady Mar Já disseram, vai logo almoçar E eu disse, não A gente já tinha tomado um café muito reforçado Aqui com eles No café que foi Tapioca Queijo Bolo E... Sabe? Aquela maravilha Aí eu disse, não Nós estamos de barriga cheia Vamos gravar A gente voltou da gravação Agora a gravação da nossa exposição Foi Mais de uma hora e meia de trabalho Rodando Uma hora e duas horas e meia Aí quando a gente chegou agora com fome Nós vamos almoçar E... Seguindo Embora Vamos para casa Passar no salgueiro E é isso aí Obrigado Ó gente E desejar para todos aí Um ótimo San João Desde junho Nós estamos num clima gostoso Muito frio É um friozinho bom, né? De manhã, à noite É bom Tá no clima gostoso Eu trabalho nesse tempo Eu não me infardo não, viu gente? Nesse tempo eu trabalho bastante Para trabalhar é bom Sinto cansaço de nada Tchau pessoal Um grande abraço a todos Vou deixar uma musiquinha Para vocês escutarem aí no final Tchau Um abraço Vamos dar um tchau aqui Eita Oi Tchau Deus abençoe a todos Obrigado Obrigado meu amigo Obrigado Tô com... Ai que saudade da minha vida Onde eu vivi junto Da gente querida Ai que saudade do meu assado Não esqueço mais serrada Da margarida Ai que saudade Da um casal de taifa Do fogão de lenha E da minha rede E das caçadas De baladeira Aguantei caçimba Mata da minha sede Mata da minha sede Sou eu Sou eu Eu parti chorando Mas estou voltando Para o meu sertão Sou eu Saudade Eu parti chorando E agora chorando de felicidade E agora chorando de felicidade Ai que saudade do meu velho pai Minha mãe querida Que me ensinaram Que me ensinaram o caminho da verdade Pra seguir a vida Os dois Os dois enfrentaram Os dois enfrentaram o cabo do machão Sou eu Sou eu Saudade Eu estou voltando E agora chorando de felicidade Ai que saudade Da bola de meio Banho de barrilho Jogo de pinhão Ai que saudade Do carro de boi Do meu joendinho E do meu alazão Ai que saudade De andar na varida E escutar o canto do carão É que eu nasci junto à natureza Por isso o meu orgulho Desse meu sacão Sou eu Bovão Eu parti chorando Mas estou voltando Para o meu sertão Sou eu Saudade Eu estou voltando E agora chorando de felicidade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Amém Eu estou voltando E aí